Música 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 Bom dia, mochinha Bom dia, mocinha Música E esse café da manhã bonita aí, quem que fez? Música 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 Tá começando o nosso último dia aqui, de visitação a Campos do Jordão E vamos visitar o maior número de lugares possíveis, não é mamãe? Isso, isso Estamos indo agora para ver o borboletário Vamos dar uma olhadinha como é que é lá Chegamos ao borboletário Flores que voam A pergunta é, será que vai ter borboletas, Leandro? Música 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 Pode ser. Aqui tá cheio. Olha as anteninhas. Anteninha laranjada. É uma roupa em mim. Cheio você, lagartinha. Nossa, a câmera nem pega. Você tá humilde aqui. Enquanto isso, a Eriã tá aqui, né? A tentativa de fazer a borboletinha, seu amiguinho aí, subir na mão, né, Eri? Olha aí, colocou o pezinho. Eriã, não se mexe, Eriã. Deixa ela subir. Não se mexe. Olha a mamãe. Isso. Só quando ela colocar todos os pezinhos na sua mão, Eriã, todos, aí você levanta a mão de levinho, entendeu? Ela tá, ó, ela tá só com a língua em anélite. Tá sentindo alguma coisa, Eriã? É só os cósmicos. Ela tá pensando que é no São Paulo. Olha só, abriu a razinha na Eriã. Ela desistiu, Eriã, voltou pra plantinha. Isso é muito bom. Muito bom. Olha aí. Agora, você tem coragem de fazer isso? Olha a amiga do Eriã, 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 não deixou pousar nele. Sim. Mas, menina, a borboleta é tão calminha. Você passou a mão no pepino do mar, você passou a mão no oriço do mar. Eles são fofinhos. Ai, essa borboleta é muito terrível. Jesus. Mas que terrível. Jesus, a borboleta é tão bonitinha. Olha a Eriã lá. A branquinha está, Eriã. Olha lá, Eriã. Olha, Eriã. É uma vacância que eu fiz. Não tenta lá. Então, vou dar o fora daqui, tá ligado, mamãe? A minha frente. Eu não acredito com você. Calma, vem aqui perto de mim. Oh, bichinha assustada. Vem embora. Não se mexa, mamãe. Um ser perigoso está andando em você. O Leão está aqui apavorado já, né, Leão? Meu Deus. Fugiu. Corre, Berg. Meu Deus, que samba. Meu Deus, Eri. Ela estava com um pezinho em você. Amiguinha, amiguinha. É amiguinha. Olha aí. Olha a pequenininha. Será? Será que essa vai querer? Ela está assustada. Eu acho. Uma hora depois. Uh, isso daí vai demorar. Olha lá, a hora do lanche. Nada melhor do que uma boa banana podre. Que dizem que elas gostam de banana podre. Uma coisinha podre. Uma flor tinha fermentada. A outra aqui está... Enchendo a cara. Alimento. Olha aqui. Olha, Leão. Parabéns, olha só. Voar. Olha, olha. Fala baixinho. Deixa ela quietinha. Eu vi uma viva que não está querendo voar. Ela não está querendo voar. Morreu. Então, eu vou colocar na folhinha. Ela morreu, né, Tati? Sim. Vou colocar bem na folhinha. Aí ela vai fazer o enterro decente da borboletinha morta que a gente achou. Cadê? A nossa amiguinha morreu. É verdade. Então, ela vai ficar aqui. Isso mesmo. Aí ela vai achar... Aí ela vai achar... Aí ela vai achar aqui e ela vai levar. Vai levar. Muito bem. Por que você está chorando? Não! De novo. Tem outra no cabelinho da Erin. Olha lá. É carinha. Gostaram da Erin. Mas a Erin atreve as borboletinhas. É a menininha da floresta. Ela sai pulando e a borboleta fica. No cabelinho. Ela está tocando a borboletinha. Lizinha da sua. Aí, Eliane. É tudo bom, viu? Aí, Erick, cuidado. Ela voa. Fala, não me diga. Eu sei disso. Mas ficou com cuidado. Ela está com a asinha dobrada, parece. Será que... Machucou? Olha, tem outra aqui do meu lado. Eu não vi. Eu não vi aqui. Ah, a Erinzinha da floresta. De novo, né, Erin? Sim. Sim. Ah, espera aí. Você tem que ficar com o cuidadinho. Cuidadinho, né? Você tem que ficar com muito cuidado. Fica parecido. Exatamente. Olha ela abrindo a asinha. Abre e fecha. Abre e fecha. Agora parou. Foi o que eu falei. Aí. Oi, pô. Você sente ela na mão? Ela faz cosseguinhas. Bem de leve, né? Sim. Ela é muito levinha, né? Aham. Sabe como eu peguei? Ela estava bem ali. Aí sabe como eu fiz? Ah. Aí ela estava ali. Aí se eu encostei, ela já foi para a minha mão. Tadinha. Será que ela está querendo descansar essa daí? Porque ela não está voando? Ah, que bonitinha. Voa no seu bracinho. Voa no meu bracinho. Vamos agora andando com ela. Vai andando lá. Aí, mostra para o Leão que o Leão vai gostar. Leão, olha. Também, Leão. Olha. Andando com o meu bracinho. E o Leão já leva o susto. Leão, ela está cajito. Eu só peguei ela. Ela virou já no amiguinho. Virou amiguinho. Uma passadinha aqui no laboratório. Onde eles cuidam das borboletinhas. dos cárcelos, das pontas, das larvinhas, de tudo. Esse daqui a gente viu. Olha ela ali. Aquela ali a gente viu. Essa de baixo que a gente não viu. É verdade. E aqui tem um monte de pulpa espetada. Nossa, que bonita essa pulpa aí para a chaga. É. Está bonita. Mas você, hein? De novo? Sim. É uma outra. É menos mansinha. Menos mansinha. Essa daí está mais nervosa, não é, Eri? Uhum. Ela voa mais. Essa voa mais. Não, olha só. É a mesma mansinha. É uma monstra. É uma monstra. Olha. Olha aqui esse susto todo. É, mamãe. E aí, coloca uma mãozinha assim embaixo. Voar. Voar. Olha aí. A mamãe conseguiu, olha. Até o Leandro também conseguiu, só que o Leandro ainda não encostou. Olha aí, põe na mão essa daí. Estica a mão e põe na mão. Só estica. Não, Leandro. Não abre, não. Estica a mão. Estica, põe na mão. Larga na mão. Aê, você conseguiu. Olha aí. É assim que ela aparece na mão. Porque não é nada, é um papel. Exato. É assim. Por isso que a Erin está pegando todos. Você está falando que ela imita. Eu ajudei, agora vem para a minha mãe. É a menina que ajudou. Leandro. Leandro. Agora deixa ela no cantinho que ela está morta. Está tadinha. Está onde ela está. Isso. Muito bem. Agora a Erin está me levando embora. Olha a menina querendo ir embora. Espera aí, Leandro. Não, vamos voltar agora. É, vamos voltar. Olha a sarainha gordinha. Olha a sarainha gordinha. Olha a sarainha. Eu quero o do outro lado. Vamos para ali. Vamos passar para lá que vai ter mais fofo. Vai, segue frente. A borboletária aqui é bem legal para trazer as crianças. De preferência é bom num dia bem ensolarado. Porque qualquer nuvenzinha que dá, as borboletas ficam mais paradinhas. Elas ficam quietinhas assim. Você não vê muita borboleta voando. Olha aí. Mais uma aí que a mamãe pegou. E eu não peguei nenhuma. Olha a lagartinha aqui que bonitinha. Onde? Aqui, olha. Na trás da folhinha. Olha a lagarta escondida aqui. Olha. Escondida. Olha a mamãe. Passa a borboleta aí. Olha que fofo. Olha a salta de borboletas. Ihhh. Leandro, já pensou a borboleta no seu pescoço agora? Eu ia... Eu ia... Eu ia... Eu ia... Eu ia... Eu ia... Borboletinha no seu pescoço. E aí, olha o que você fez. Assustou. Assustou. Ai, eu tô assustando. Aaaaaaah. Esse é o monstro. Olha que bonita. Essa é a pior de todas. O menino que grita. Oxa, eu perdi a minha chance de borboleta. Por que? É, a sua borboleta é porque essa aqui é a minha. Ah, eu queria sair. É. Oxa. Tá muito longe. Ih. Eu voei. Ih, voou. Adairin voou. Agora. É porque é muito difícil pegar. O menino, fica quieto. Olha aí, ó. Fica quieto. Toma aqui, olha. Pode pegar. Aí, ó. Eu quero pegar meu... Ô, me largue. Tem que falar assim com a criança aqui. Vamos ver. Ih. Eu peguei a minha. Ah, não. Aí, agora é certo da Erin. E o dançarino tá aqui. Tá aqui dançando. Eu não quero. Dançando pouco. Pega aí. Dá pra mim, foco. Papai vai pegar agora. Papai, toma cuidado. Com ela. Porque ela já virou minha amiguinha. Ela um pouquinho... Ah, não quer soar daí. Ela não quer. Ela não quer, papai. Não quer, gente. Vai, vai. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Ah, ninguém me quer mesmo. É, eu não quero. Gente, eu não quero. Eu não quero. Pera aí. Vai, borboleta. Pera aí. Vai, borboleta. Calma. Ela não quer. Gente, a Erin balança a mão. Sacode, abre os dedos. A borboleta não quer sair dela. Vai, borboleta. E eu queria pegar a borboleta e não vem. Vai, borboleta. Pera aí. Pera aí. Vai, borboleta. Tá quase vindo, Erin. Calma aí. Mexe devagarzinho. Olha lá. Não quer sair, não. Ela quer lamber o seu dedo. Seu dedinho tá gostoso. Olha lá. Ela não quer mesmo, não. É. Eu deixei uma na minha mão, porque ela gosta de mim, né? É, só o sol aparecer, impressionante. Vai, elas começam todas a voar. Já tem outra no cabelo da Erin. Ela sempre gosta do cabelo da Erin. Aí. Duas. Duas. E o menino dançando. Olha aí, Eliane. Olha aqui, ó. Os branquinhos fugindo aí, ó. Fica parado, menina. Não, só daqui vocês. Ninguém avisa que aqui ia ter borboleta. Pô, ninguém avisa pra criança que vai ter borboleta voando aqui. Meu Deus do céu. As brancas vão lá. Enquanto tá todo mundo aqui, a tranquilidade, as borboletas, tem um menino ali que tá dançando ali. E a Erin tá ali, ó. Olha a borboleta voando. Olha a... A pretona aí. Oi, meu Deus do céu. Sai, bicho do céu. Ai, bicho, é o bicho. Tá de brincadeira quase a minha cara agora, né? Fica parado, menina. Olha lá. Não, brincadeira. Eu queria uma. A Erin pega duas no cabelo, na roupa, na blusa. Mamã. 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 Em mim mesmo, ninguém pousa. Pousou outra na mamãe. Hum. Olha aí, a Erin de novo. Olha aí. Você vem aqui, ela vem e fala, não, sai daqui que tu tá fedendo. Aí não pousa em mim, não. Olha. Eu vou ficar com ela, porque ela é muito bonitinha. E olha, ela pousou uma gana na cabeça, a Erin. Olha aqui. Olha aqui. Ah. É a menina das borboletas. Olha aí. Olha lá. E já quer outra. Eu já quero outra. É, ele olha pra mim, fofa. Não fica com borboletas muito tempo, né, Erin. Você é a mãe. Diana, para de cair. Toda hora. Toda hora a Erin tem uma borboleta. Tinha três na mão dela agora. E eu nenhuma. Aí, ó. Pera aí. Aí, ó. Aí. Aí. Ela nunca quer me soltar. Papai, ela não quer me soltar. É. Agora saiu sozinha, elas vão se esconder. Lá foi o sol. Não quer me soltar, papai, eu e você. Aí, aqui, ó. Aí. Finalmente. Na bolsa. Fila aí. Tá filmado. Olha só na bolsa. Finalmente. Finalmente. Mas é na bolsa. Na bolsa, porque em você mesma não tem nenhuma. Não, mas não é na bolsa, viu? Não fala aqui, não chegou perto. Essa florecinha. Olha. Tá aqui, filho. O marco do papai. Tudo bem que essa aqui tá quase meio ruim, mas... É, se você tá achando que ela veio por livre, espantane e vontade, não. Olha pra Erin. Olha pra Erin. Ela já conseguiu duas. Ó, é. A Erin. Uma na cabeça. Gostam do cabelinho da Erin. Essa da mão tá aí a meia hora. Amiguinha da Erin. Erin, você gostou? Olha só do... Sim. Gostou demais, né? Sim. Agora é hora de ir embora. Eu até trouxe minhas amiguinhas. Trouxe mesmo. A saída é pra cá, mocinha. Vem aqui. Minha rainha. Olha, rainha. Linha, você gostou? Não. Não, você gostou demais. Todo mundo percebeu, né, mamãe? Vamos embora agora pro outro passeio? Vamos? Sim. Vamos ver outro, né, mamãe? Vamos lá. Chegamos aqui no Museu Felícia Lerner. Felícia Lerner. Felícia Lerner. Vai ver. Aqui é Lerner, Lai, né? Não é isso aí? Não é isso aí? Lai, né? Vamos lá. Me sentir na água é importante que o professor aqui não paga. Finalmente, gente, alguma coisa boa para o professor Ah, assim, no último dia a gente descobriu que o professor não paga Não, não é isso não É isso mesmo, né? Tem alguns lugares que o professor paga meia Só que eu pensei que fosse igual São Paulo Porque lá em São Paulo é professor estadual que paga meia, né? Então, como eu sou do GDF, lá eu não pagava meia, eu pagava normal Só que aqui não, aqui qualquer professor paga meia, maravilha Não, meia não, aqui nem paga, né? Professor e familiares Ah, é, o Yuri também não pagou, viu? Graças a mim, é Então a gente aqui preparado para pagar como sempre em todos os lugares Que pagou e agora aqui não pagou nada, mas a gente só descobriu no último dia O pior é que analista de sistema não ganha nada, né? Ah, eu ganho pra quê, né? Brincadeira, não tem desconto em nada Não, mas deixa eu explicar, explicar, né? Ah, tá, mas agora... O professor não paga nada porque, coitado professor, né, gente? Coitado de mim também, sabe? Estamos entrando agora no auditório Claudio Santoro Aqui que tem a área de cafeteria, banheiros, etc, beber água E tá tendo um ensaio ou apresentação de alguma coisinha aqui, ó Empolgante! A gente já tá no 1 Tem que ficar ali no 1 É verdade Eu não posso nem bater minha foto aqui Turistas! Interessante essas obras É por... é... cruzes e o quê? Cruzes, cruzes, o nome da obra Cruzes! Turistas! Não pode ver nada que tira uma foto Museu Ele tem várias esculturas ao ar livre, né? As esculturas são desse tipo aqui, ó Cadê, cadê, cadê? Ó, são de bronze, cimento branco Armado com ferro e granito As esculturas aqui são divididas por setores, por cores A gente já passou, acho que, uns de uns dois setores aí Tô indo pro terceiro Bem louco! Ali fica a concha acústica E é isso Ai! Que que é a bicha? Ó, subida! Ai, que subida! Meu filho me leva! Me leva, criança! Me leva! Ah! Eu soube! Ah! Ah! Minha última palavra de vida é conhecimento. Tenha conhecimento. É pior. É busquem conhecimento. Ok, busque. Busque conhecimento. Busquem conhecimento. É porque é faradão. Mamãe, não pode te filmar, não. Estamos aqui no mirante. No mirante do parque. Não, parque não. Museu. Museu. Felicia Ler. 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 Museu Felicia Ler. Ler. E ali está a concha cusca de cima. Aqui está a descida com as esculturas da última parte. Porque ali já está o estacionamento. E aqui tem duas crianchas. Duas crianchas. Que ficam pentelhando os animais. Deixa a formiginha. Eu estou igual a sua. Cadê? Está aqui. Deixa a formiga. Olha aí. Toma essa. A formiga. A formiga vai pular na cara de vocês. Vai sim. Lian e a Erin agora vão tentar a corrida do queijo. Descendo a ladeira. Olha o menino passando dentro da escultura. Mamãe é seu filho? Nem conheço. E assim termina a nossa visita ao Museu Felicia Ler. Ah, não. Ler, né? E ao auditório Claudio Santoro. Vamos agora para outro destino. Memória. Amar o perdido deixa confundido este coração. Nada pode o ouvir contra o sem sentido apelo do não. As coisas tangíveis tornam-se insensíveis à palma da mão. Mas as coisas findas, muito mais que lindas, essas ficarão. Carlos Drummond de Andrade. Gente, muita emoção. Estamos indo agora para o nosso novo passeiozinho rápido. Lá para a Ducha de Prata. Tirar umas fotinhas. Sabe o que é a Ducha de Prata, mamãe? Você vai tirar a foto lá? Chuveirão. Chuveirão Lorenzetti. Não foi muito legal esse começo de programa. Chegamos à Ducha de Prata e faz uns 17 quilômetros que esse bichinho está seguindo a gente aqui no retrovisor. E a Erin está doida para buscar ele, porque agora ela é amiguinha dos bichinhos. Não é? Vamos ver. Uma hora depois... Será que ele vai... Ih! Ah, ele voou. Cadê ele? Ele aqui está indo na sua porta. Então, tenta pegar de novo. Eita, ele dá um susto. Não, mas ele só abriu a asinha. Sim, ele dá um susto. Ele só abriu a asinha. Não está nada, não. Ele não quer. Deixa eu ver. Quer filmar, é? Quer, vem aqui, não. É toda amarela, não. Está assim, pareceu uma carinhada. Você tem que deixar a mãozinha parada para ver se ele sobe. Deixa eu... Ih! Aí, eu pusei em você. Aqui, está no seu ombro. Espera aí. Aí, Lee. Então, eu vou usar o fora daqui, está ligado? É, vou. Onde que ele foi? Não sei. Está no seu cabelo. Espera aí. Espera aí, deixa eu ver. Vira aqui. Vira para o outro lado, moça. Vira aqui, olha. Aí. É só, amigo. Está aqui no cabelinho. Deixa eu ver se eu pego ele para você. Vou pausar o vídeo aqui. O bichinho voou. Não, não é só o seu celular para tirar as fotos. Ih, mamãe, está atrapalhando meus vídeos. Aê, mamãe. Pelo amor de Deus. Deixa eu pegar aqui. Chegamos à ducha de prata. Pô, que é um lugar muito bonito. Ó. Mostrar aqui. Tem um negócio bem... Aqui é o tucano aqui, ó, gente. Olha aí. De mal chega na ducha de prata, tem um tucano aqui, ó. Ah, é ali. Tem outro ali, ó. Outro ali. Papagaio. Papagaio não, hein. Papagaio não, mocha. Olha o zoom na cara daquele. É um tucaninho. É o seu amiguinho, mano. O seu amiguinho lá. Só que aquele era outro tucano. O tucano daí tinha um biquinho menor. É, tinha um biquinho. Ó, ele está ali, ó. Olha lá, ali, ó. Vamos ver se eu pego agora, aqui, ó. Ali, peguei. Eu vou mostrar a ducha de prata e aparece dois tucanos, olha aí. Muito bom. Voltando aqui para a ducha de prata. Olha aí que legal. Caramba, hein. Chico. E aí, a mamãe já não gosta que eu filme. Vamos lá seguir. Fazer o ar. O ar o que? Arborismo. 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 Eu ia falar arborismo. E as árvores? Somenosas. Somenosas. Tem hora que dá um cânico aqui. Arborismo aqui. Tem isso aqui para fazer também. Tem bastante coisinha para fazer aqui. Além das fotos. E aí, olha para cá. O pinguins. Espera aí. Pinguins. Pinguins da fofura. Olha. Olha que lindo. Olha que lindo. Tua cara aí. Voltamos no chocolate. Eu não tenho chocolate com a caça. Meu filho, a gente está escolhendo muito bem. E a Erinzinha? A Erinzinha que está escolhendo para a gente. E agora é isso? Olha o tanque. E agora? É muito chocolate. Eu e você vamos ficar com essa, tá? É 10 reais. Nossa Senhora, é muito chocolate. Todo mundo comprou muito chocolate aí, é? Sim! A gente comprou tudo da loja. Tudo da loja, meu Deus do céu. Agora vamos voltar para o hotel para descansar. E depois de noite a gente sai para comer mais. Que é o último dia da gente comer aqui, né? Isso! Então vamos. Último dia, né mamãe? Vamos aproveitar para pegar o... Chocolate quente. Chocolate quente aqui do hotel. Os meninos foram lá perguntar se tinha um filminho deles lá. Opa! Conseguiu? Ae bicho! A carinha foi fofinha. Você falou obrigada? Aham! É isso aí, a gente assiste lá. Olha só esse aqui. É igual um gatinho. É igual um gatinho. Pronto, agora sim, ó. Caputinho? Ixi. Olha para mim, por favor. Muito mais fofinho esse apito de máquina aqui. E lá vamos nós comer fundi de novo. Chegamos no local Nery. Você vai comer muito? Sim! Vai comer o que? Eu vou comer muita coisa. O que você vai comer? Qual que é o nome? Eu acho que eu vou comer pizza. Não, pizza não, vou falar. É fundi. Eu vou comer fundi. Isso mesmo, pronto. Muito fácil. Essa menina escolheu. Tem um foguinho. Ixi, tem um foguinho atrás. Sim. O que daí vai pegar no seu cabelo aí. Né? É. A gente tenta ser chique, mas as pessoas não deixam. O que que aconteceu aí, Eli? Quando eu espetei, eu vou comer o queijo, aí eu ia comer. Olha aqui ó. Pera aí ó. Olha aqui a mamãe aqui ó. Mãe deixou cair o negócio dela de louca. Para com isso. Não deixei cair nada, porque tem bastante queijo. Três quilos de pão dentro do queijo. Facil. É a menininha deixando o queijo cair na roupa, no caipué. E a menininha ali deixando também o queijo escorregar na cabeça. Já vai, né? Olha lá, vai cair ó. Vou comer um franguinho cru. Estamos aguardando a chapinha. Para a gente fritar os negocinhos. Chique demais. Chique, né Eren? Uhum. Uma passada de folga. Mamãe churrasqueira. Eren, faz duas horas que você está assoprando esse negócio aí. Já pode comer. Não achar. Comeu. Passou molinho? Não. Foi, mãe. Meu Deus do céu. Fundida Eren é sem nada. Ah, mamãe. Ai, mamãe. Ajude aí, mamãe. Não dou conta não. Agora é só o de chocolate para encerrar a noite. Olha essas fofuras aí. A Eren me deixou. Não. 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 Pai, estava cheia agora? Aqui ó. É assim que pega o condigente. Olha a colherzinha. Eita, mas a etiqueta. Quase eu caí por causa dessa colher da mamãe. Olha a menina pingando. Etiqueta aí da criança. Já vai na esfumiação mesmo. O menino. O menino. Aí vai com a mão. Dá aquela acertadinha. Né, Eliane? Aham. Aqui ó. Abacaxi, abacaxi. Chique demais, hein? Chique. Chique. Deixa eu pegar aqui também. Ai, que burro.